Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse mini PC que foi comprado no Shopee. Vamos saber se ele é capaz de rodar alguns jogos e executar algumas tarefas. Então se você quer ver esse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like, se inscreve, comenta e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.